A paz do Senhor pessoal, aqui é o pastor Fábio, seja bem-vindo ao nosso canal Adevárzea. Agora você irá ouvir uma das palavras que foram ministradas aqui nos nossos cultos presenciais. Convido que esteja presente no próximo culto. Peço também que compartilhe esse vídeo. Um forte abraço e fique com a palavra. Agora, quero agradecer a Deus, irmãos, porque estar aqui mais uma vez é sempre um privilégio. Poder estar na casa do Senhor é um privilégio. Enquanto muitos gostariam de aqui estar, mas talvez falta força, falta condição, falta saúde. Nós estamos aqui. Uns mais fortes, outros mais fracos. Mas estamos na casa do nosso Deus. E eu louvo a Deus pela tua vida. Eu louvo a Deus por você. Antes de lermos o texto da palavra de Deus, gostaria muito que você se acalmasse. Que você procurasse um lugarzinho para sentar. Porque sentado a gente fica mais tranquilo, né? Correu até agora. Agora é o momento da palavra de Deus. Então, tudo o que você vai fazer agora, eu acho que dá para fazer depois. Pastor, mas é importante. Mas tem coisa mais importante agora. Dá para segurar aí o momento de ir ao banheiro, de tomar água. Dá para segurar. Meu convite a você é se sentar. E ainda falar para o teu irmão. Me atrapalha não, irmão. Não me atrapalha não. Agora não. Depois do culto a gente vê. E antes de lermos o texto bíblico, eu quero fazer, quero te dar um conselho, pai. Mãe, Deus te deu um presente. Que são seus filhos. Com esse presente veio a responsabilidade de cuidar. De educar. De ir cercando daqui, cercando ali. De segurar um pouquinho, soltar depois um pouquinho. Se Deus te deu um filho, Deus vai te dar essa habilidade. E essa sabedoria para lidar com o momento que Ele está vivendo. O meu conselho não é aos pais que têm crianças. Porque quando têm crianças, tudo é mais fácil. Meu conselho é a você, pai e mãe que têm adolescente e jovem. Que está nessa fase. Fase linda. Necessária. Não tem como pular essa fase. E é bonito ver eles crescerem, se desenvolverem. Isso é muito bom. Mas vai um conselho para você, pai. Por que para você? Porque é responsabilidade tua. O menino veio me procurar. Dizendo, pastor. Meu pai pediu para mim falar com o senhor. Falei, é? Então diga. Meu pai falou, se o senhor me deixar namorar, eu posso namorar. Eu olhei para ele e falei, rapaz, está invertida a coisa aí. Quem deixa você namorar é teu pai e tua mãe. Pastor, não tem esse poder, não. Se o seu pai não está deixando, não é nas minhas costas que ele vai pôr. Corre lá falar com teu pai. E se ele te abençoar, você volta a conversar comigo. A responsabilidade de deixar ou não o teu filho namorar é tua, pai. É tua, mãe. Não jogue isso para ninguém. Para avô, para avó e nem para pastor. Porque quem conhece o teu filho é você. Ou deveria conhecer. É você. Que sabe se ele tem idade suficiente para iniciar um namorinho. Um relacionamento. É você, pai e mãe. É você. Não é o pastor. E isso tem que ficar bem claro. Não é obrigação do diácono. E nem dos líderes. Ficar de olho no teu filho na igreja. Quando está namorando. Quando tem o seu consentimento. Igreja não é lugar para namorar. Então não precisa passar mãozinha no pescoço dela. Nem ela no pescoço dele. Não. Mãozinha dada dentro da igreja na hora do culto. Eu acho que não cabe. Não dá certo. Ficar fazendo juras de amor no culto. Aquele olhar brilhoso. Aquele olhar brilhoso. Um para o outro. Na hora do culto. Da mensagem. Não cabe, irmão. Pastor, mas e quando acabar o culto? Dentro da igreja também não cabe. Ficar passando mão e cabelo. Faça isso. Lá no sofá da casa do pai e da mãe que deixou. Porque me perdoe. Se dentro da igreja está passando a mão. No cabelo. Na nuca. Abraçando. Eu tenho medo do que está acontecendo. Fora da igreja. Eu tenho medo do que está acontecendo. Pai e mãe, não fique bravo. E se ficar bravo, não fique com os líderes. Fique comigo. Porque eu autorizo os líderes. A chegar no teu filho, na tua filha. Porque você não está tendo coragem. De dizer para ele. Filho, filha. Na igreja não. Na igreja não. Mas pode ser o culto que for. No cenáculo, no adolescente. Nos jovens. Qualquer culto. É culto. É culto. Não cabe isso. Não precisa disso. Não. Isso não vai dar certo. E vai dar prejuízo para você pai e mãe. Portanto. Não estou dizendo para ele não namorar. Para ela não namorar. Eu estou dizendo para você aconselhar. E dizer. Meu filho, minha filha. Tem lugar para tudo. E na igreja não é lugar para isso. Pastor. Mas pode sentar do lado. O teu pai e a tua mãe vai dizer se pode. Porque se você senta do lado da sua namoradinha. E não presta atenção no culto. O pai e a mãe. Que quer o teu bem. Vai dizer o seguinte. Eu vou sentar no meio de vocês. Para a gente cultuar junto em família. Eu quero o seu bem filho. Eu quero o seu bem filha. É assim que a gente faz. Quem quer o bem dos filhos. Estou pedindo para você bater. Estou pedindo para você conversar. Instruir. Porque se você instruir bem. Ei, vai dar muito certo. Agora se você deixar isso na mão de líderes e de pastores. Talvez não aconteça como você quer. É uma responsabilidade sua pai e mãe. Assuma isso. Mata no peito. E resolve esse probleminha na sua casa. Porque de um probleminha pode virar um problemão. E eu vou orar por você. Mas quem vai passar pelo problema é você. E como eu não quero que você passe por problema. Eu estou te dando esse conselho. De alguém que te ama. Ama a sua família. E quer fazer muitos casamentos. Muitos. Essa molecada vai casar tudo. Para a glória de Deus. Vai ter filho. Vai ser grande nessa terra. Mas precisa da sua ajuda aí. Eu estou pedindo. Ajude o seu filho. Ajude. E eu tenho certeza que vai ser de bênção. Texto do Evangelho de Lucas. Capítulo de número 10. O nosso horário já foi. Essas irmãs ficam mostrando hotel, comida. Atrapalha tudo o culto da gente. Alguém tem que ser culpado. Não é, irmãs? Texto de Lucas. Capítulo 10. Versículo 38. A seguir. Você. É um texto. De fácil entendimento. E que nos traz muitas lições. E vamos tentar. Compartilhar com os irmãos. Destas lições. Versículo 38. Você encontrou comigo? Pode dizer amém? Amém. Quando eles seguiam viagem. Jesus entrou numa aldeia. E certa mulher chamada Marta. Hospedou na sua casa. Marta tinha uma irmã. Que chamada Maria. Que assentada aos pés do Senhor. Ouvia o seu ensino. Marta. Agitava-se de um lado para o outro. Ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus. E disse. O Senhor não se importa. Com o fato de minha irmã. Ter deixado eu fique sozinha. Para servir. Jesus diga que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu. Marta, Marta. Você anda inquieta. E se preocupa com muitas coisas. Mas apenas uma. Uma é necessária. Maria escolheu a boa parte. E esta não lhe será tirada. Glória a Jesus. Eu sei que você já meditou muito nesse texto. E eu sei que ele é. Um texto muito interessante. Tem lições nesses episódios. Eu sei que você quer bênção para a sua casa. Para você. Para a sua família. Para o teu emprego. Você quer bênção financeira. Eu sei que você. Almeja tudo isso. E o nosso Deus tem tudo isso para nos dar. Diz que o melhor dessa terra é nosso. Glória a Deus por isso. Mas na nossa caminhada. Da fé. Nós temos que ficar atentos. Algumas coisas. Dia a dia. A gente tem que. Ir analisando e fazendo algumas correções. Porque nós queremos acertar. Acertar com os filhos. Para isso precisa de correções. Nós queremos agradar a Deus. Nós queremos servir melhor. Porque servir é o nosso chamado. E para que tudo isso aconteça. Nós temos que ficar atentos. Atentos com os resultados que nós estamos tendo. Porque se não está bom. Se eu não estou atingindo os resultados que eu espero. Eu tenho que mudar. Porque eu quero ser melhor. Eu quero ter qualidade em tudo. Eu quero. E eu acho que você quer. Porque se você estiver bem. Tua casa vai bem. Vai bem o trabalho na igreja. Vai bem o emprego. Vai bem os amigos. Mas tudo parte de quando nós estamos bem. Nós estamos acertados. E para que eu acerte. Às vezes eu tenho que fazer. Correções. Eu tenho que agir. Eu tenho que mudar. Porque para mim ter resultados diferentes. Não adianta eu continuar. Fazendo a mesma coisa. Não. Eu preciso mudar. Se eu quero resultados melhores. Eu preciso mudar. Um grande exemplo. Na saúde. Quando você quer resultado. Na saúde. Você tem que mudar os seus hábitos. Não é assim? E a gente sabe. O que fazer. Mas a gente. Às vezes. Não muda. Eu me recordo. Que no início desse ano. Eu fiz. Para mim. Um projeto. E o projeto. E o projeto. Era. Emagrecer. E eu sei. O que precisa fazer. Para emagrecer. Você também sabe. Cortar. Uma coisinha. Ou outra. Porque o homem. A mulher não. A mulher não. Passa dos 70 quilos. No máximo. Agora o homem. Ele. Vai longe. E eu costumo dizer. Que homem. Que pesa mais. Que dois dígitos. Mais do que. 99 quilos. Já não é mais quilo. É arroba. A gente. Já começa. A se. A se pesar. Por arroba. E quando eu. Dei por mim. Eu olhei. E falei. Jesus. Eu estou com oito. Arroba. Já está pronto. Para o abate. E eu falei. Eu vou emagrecer. Eu sei o que fazer. E o tempo. Foi passando. E eu olhava. Na balança. Nada. Até conseguia. Alguma coisinha. Mas depois. Aumentava de novo. Não mudava em nada. Por quê? Porque eu não mudei. Meus hábitos. O resultado. Não estava esperado. Por quê? Porque eu não mudei. E a gente. Não muda. E inventa desculpa. Teve um ano. Que a desculpa. Era porque eu tinha. Chegado aos 40 anos. E disse que com 40 anos. Tudo é mais difícil. O metabolismo é outro. Eu falei. Então é esse o problema. Porque o ano. Que tinha passado. Eu tinha colocado a culpa no Covid. Eu peguei Covid duas vezes. Falei. O Covid. Que está me fazendo engordar. E cada ano. Você vai colocando. Desculpas. Para. Você não agir. Você não muda. E com suas. Não mudanças. Você. Não tem resultado. E aí. A gente até encontra. Alguns versículos. Na Bíblia. Para se conformar. Porque diz que. Provérbios 28. Que os que confiam no Senhor. Engordarão. Né. E a gente vai se envolvendo. E vai dando desculpa. É muita correria no dia a dia. Eu não tenho tempo. É só o fim de semana. E quando vem o fim de semana. Mas sabe por que a gente não muda? Porque a gente tem um problema. De estabelecer na nossa vida. E definir prioridades. Se não é prioridades. Se não importa. Se não é prioridade para mim. Eu deixo passar. Eu deixo passar. Tem coisas que são importantes. Mas tem coisas na vida. Que são prioridades. E o importante pode ser. Até deixado para depois. Mas a prioridade não. E tem. Muitos de nós. E eu me incluo nessa. Que estamos nos embaraçando. Nessa importância. E prioridade. Tem gente. Priorizando o trabalho. E esquecendo saúde. Lá na frente. Vai vir a conta. Tem gente. Priorizando o trabalho. Esquecendo família. Priorizando o trabalho. Esquecendo compromissos com a igreja. E o tempo vai passando. E desculpas. A gente vai dando. Mas a gente não vai mudando. Não é prioridade. Em muitas casas. Uma vida com Deus. Não é. Existe em todo tipo de prioridade. Mas Deus é deixado. Nem como importante. É colocado em outra prateleira. Não fazemos mais devocionais. Não temos mais momentos de oração. Paramos para tudo. Mas não paramos. Para esse momento de vida com Deus. Porque Jesus não é. Prioridade. Para muitos de nós. Ouvir Jesus falar. Ouvir Jesus falar. Não é prioridade. Marta. É um exemplo. Que a Bíblia nos mostra. De distração. O texto nos fala. Que Jesus está. Nas últimas. Nas últimas turnês. Da sua vida. Turnês evangelísticas. Ele está. Findando. O seu tempo aqui. São momentos. Próximos. A crucificação. E o texto diz. Que Jesus. Está chegando. E ele entra. Numa aldeia. Chamada Betânia. Bem próximo. De Jerusalém. Há quem diga. Que fica. A quatro quilômetros. De Jerusalém. Essa aldeia. E quando Jesus. Chega. Marta. Faz o convite. Para que ele. Se hospede. Na casa. Eram amigos. Lembra? Marta. Maria. E Lázaro. E o texto vai. Decorrendo. Dizendo que Marta. Hospedou. Na sua casa. Abriu a sua casa. Para Jesus. Só que. O texto vai. Nos contar. Naquela euforia. De Jesus. Na casa. A Bíblia fala. Que Marta. Estava agitada. No significado. De distraída. Andando. De um lado. Para o outro. Ocupada. Em muitos serviços. Jesus. Jesus está ensinando. Na sala. Da casa. De Marta. E ela está distraída. E ela está ocupada. Ocupada. Com. Coisas importantes. Mas. Deixando. Escapar. Esquecendo. O que é prioridade. O que é essencial. Preocupado com o importante. E deixando o essencial. Escapar. Mas Maria. É um exemplo. De prioridade. O texto nos fala. Que Maria. Se assenta. Aos pés do Senhor. Enquanto o Senhor. Está. Ensinando. Maria. Entendeu. Tinha coisas importantes. Sim. Mas aquilo. Era prioridade. E ela se senta. Para aprender. Para ouvir. Atenção. Total. Naquele momento. Maria. Está dizendo o seguinte. Eu quero ouvir. Eu quero absorver. Eu quero aproveitar. Esse momento. Jesus sempre falava. Para multidões. Agora Jesus. Está na minha casa. E eu tenho. Essa oportunidade. De estar aos seus pés. Eu quero aproveitar. Essa presença. De Jesus. Aqui em casa. Mas Marta. Não conseguiu. Enxergar isso. A ponto dela. Chamar Jesus. E dizer. Oh Jesus. O Senhor. Não está vendo. O que está acontecendo. O Senhor. Não se importa. Com o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo. Com Maria. Me deixou. Aqui na mão. Me deixou. Sozinha. Para servir. Jesus. Diga para ela. Me ajudar. Jesus. Dá um. Presta atenção. Na Maria. Dá um. Chacoalhão. Nela. Põe Maria. No seu lugar. E o texto. Continua. Dizendo. O que Jesus. Analisou. Dessa situação. O diagnóstico. De Jesus. Referente. A essa situação. Porque Jesus. É aquele. Que sonda o coração. A Bíblia diz. Que ele conhece. Até a quantidade de cabelos. Que nós temos. Ele esquadrinha. Nossa mente. Sonda. E ele viu. No coração. Daquelas duas mulheres. Em um mesmo cenário. Em um mesmo cenário. E ele chega e fala. Para. Marta. Marta. O Marta. Por que que você está. Inquieta. Por que que você está. Preocupada. Olha Deus falando contigo. Quantas vezes você vem. Na igreja. E está correndo de um lado para o outro. E está querendo culpar fulano. Culpar ciclano. Por que você está trabalhando. Mas na hora que Jesus está falando. Irmãos. Para todo o trabalho. Porque se não é em vão. Que você está fazendo. Não é hora de comer na cantina. Não. Não é hora de nada. Nem de fazer inscrição. Nem de pegar inscrição. Não. É hora de sentar. Aos pés do Senhor. E ouvir o que Jesus quer falar. Comigo contigo. E Jesus diz o seguinte. Para mim. Para você. Por que que você está. Inquieto. Por que que você está. Preocupado. Por que que você está. Ansioso. Por que essa tensão. Por que esse corre corre. Por que essa mente. Perturbada. Já viveu isso. De estar aqui agora. Ouvindo. E a cabeça está longe. Está no amanhã. Talvez nem amanhã você tenha. Mas já está no amanhã. Já está no Natal. No que você vai comer no Natal. De quando você vai ornamentar a sua casa. Você está aqui de corpo. Mas a mente não está. Na mente passa um monte de coisa. E Jesus está dizendo para Marta o seguinte. Marta. Eu aceitei seu convite. Eu entrei na sua casa. Eu atendi o seu pedido. Para de correria. Para de ficar olhando para o lado. Calma. 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 O encontro. E esse momento aqui. É para outra coisa. É para outra coisa. Uma coisa só. É necessária. Jesus dizendo para Marta. Marta. Eu sou prioridade aqui. Tem coisas importantes. Você está preocupada com o que vai comer. Com isso. Com aquilo. Daqui depois se resolve. Mas eu sou a prioridade aqui. Sabe o que é você vir. E não conseguir se concentrar. É por causa do celular. É por causa do irmão. É por causa da irmã. Você está vendo aquilo. Você está vendo aquilo outro. Jesus está dizendo o seguinte. Marta. Para. Vira o celular. Não olha para a esquerda. Não olha para a direita. Não. Marta. Marta. Não é assim. Senta Marta. Olha a oportunidade que você está tendo. De ouvir Jesus. E Jesus está te dizendo. Para de ficar inquieto. Inquieta. Preocupado. Ou preocupada. Não. Jesus é a prioridade para você. Ou tem coisas mais importantes. Eu ouvi o testemunho de um homem. Eu ouvi o testemunho de um homem. E eu tomo a liberdade aqui. De contar um pouco do testemunho dele. Ele está aqui. Uma pessoa querida. Uma amizade. Uma amizade de mais de dez anos. Um homem maduro. Um profissional. Um pastor. Um missionário. E eu estava em um momento muito especial da vida dele. E eu ouvi um testemunho de uma pessoa. Que começou a trabalhar com ele. Aquilo me chamou a atenção. Ninguém é perfeito nessa vida. Mas tem pessoas que priorizam Jesus. E quando eu priorizo Jesus. Todo o demais acontece. E esse homem chegou para uma consulta. E esse nosso irmão. Era o advogado. Esse homem chega aflito numa sala. E uma sala já tinha algumas pessoas. E ele precisava de uma instrução de um advogado. E quando ele se depara ali. Ele vê algumas pessoas sentadas. E o nosso querido irmão. Pastor. Cantando. E ministrando uma palavra. Quando ele chegou desesperado. O pastor falou. Senta. Ouve. Ouve. Participa desse culto. Ninguém ali era crente. Mas esse pastor que é advogado. Antes de todos os dias. No início do seu trabalho. Era com oração. E com uma palavra. Quem quiser ser atendido por ele. Tinha que receber uma palavra. E também uma oração. Aquilo tocou na vida daquele homem. Aquele homem passou a ter uma ideia diferente. Do que é ser apaixonado por Jesus. Do que é ser apaixonado por Jesus. Do que é ter Jesus como prioridade. Na vida. E isso é muito bonito. Quando eu ouço de uma pessoa que viu isso. Através de você irmão. Ou você vive na correria. Ou você não consegue. Aproveitar nenhum momento. Ou você não tem nenhum momento. Buscando a presença do Senhor. Já parou para analisar isso? Coisas importantes. Têm tomado. A prioridade na sua vida. E desse jeito. As coisas não vão dar certo. Porque Jesus é prioridade. E eu e você. Nós temos que entender isso. Maria entendia. O que é importante. E o que é prioridade. Maria falou o seguinte. Não me incomode. Não faça nada. Eu quero estar aqui aos pés do Senhor. Porque eu quero ouvir Jesus falar. Ah, se nós aprendêssemos com Maria. Porque tem muitos momentos. Que nós estamos como Marta. E vai um conselho para a tua vida. Para a minha vida. Comece. Tudo com oração. Comece o seu dia. Antes de fazer qualquer coisa. Comece falando com o seu Jesus. Antes de terminar o seu dia. Termine falando com Jesus. Porque é certo que no meio desse seu dia. Jesus vai falar contigo. Eu não sei no que você trabalha. Mas comece o seu dia. O seu trabalho. A sua reunião. O seu passeio. O seu plano. A sua negociação. Comece falando com Jesus. Coloque Jesus. Coloque Jesus como prioridade. Quando Marta indaga o Senhor. Sobre Maria. O Jesus diz o seguinte. Uma coisa só é necessária. Marta. E Maria escolheu. É você que escolhe. É opção sua. Escolher. O que é prioridade. Maria escolheu. A boa parte. Maria estava certa. O importante. Poderia ser resolvido depois. Mas Jesus era a prioridade. Naquele momento. E Jesus diz para Marta. E isso me chama a atenção. Palavras de Jesus. Marta. Maria escolheu a boa parte. E essa. Não lhe será tirada. Jesus está dizendo. Marta. Você está errada. Maria escolheu a boa parte. Maria escolheu ficar aos meus pés. Maria entendeu que Jesus era a prioridade. E é isso que eu quero que você guarde no seu coração hoje. Analise a rota da sua vida. Analise por todo esse tempo que você vem trilhando a fé. O que tem sido prioridade para você. Você tem conseguido sentar. E ouvir o que o Senhor tem a dizer. Cuidado com o que está te distraindo. Com o que está te impedindo. É um senta. Um levanta. Um bebe água. Um vai no banheiro. Um para em frente do banheiro. Conversa com o diáculo. Depois vai no banheiro de novo. Depois volta. Conversa com o diáculo. Depois volta. Vai na irmã da missão. Depois volta. O que está acontecendo? Tudo isso na hora da palavra. Será que Jesus é prioridade para você? Será que você não consegue nesse culto de uma hora e meia? Hoje está passando um pouquinho. Ficar sem dar uma olhadinha no seu telefone? Ou ele é prioridade para você? No momento de culto? Se você não atender alguém. Vai acontecer o que com alguém? Nada. Mas você não aguenta. É no meio da palavra. Você quer sair e fazer alguma coisa. Você quer inventar alguma coisa. Tudo te distrae. Tudo te impede. Jesus está dizendo para Marta. Marta. Para. Para com essa inquietude. Para de ser desatenta. Para. limpa essa mente. Cheia de coisa. Cheia de afazeres. Tira essa pressão da sua vida. Porque a prioridade aqui. É Jesus. Isso tem que estar bem fixo na sua mente, meu irmão. E eu quero orar por você. Nessa noite. Te convido a ficar de pé. Jesus é prioridade na sua vida? Sim ou não? Ou qualquer convite. Qualquer distração. Te tira. De momentos com Jesus. Você tem tempo para tudo. Busca tempo para tudo. Mas quando é para Jesus. Até o importante. Toma o lugar. De Jesus. Mas a minha oração é. Entenda. Jesus é prioridade na sua vida. Ore comigo. Jesus está aqui. Sondando teu coração. Se derrame na presença dele agora. Não espere que eu ore. Vá conversando com Deus. Vendo se. Existe alguma necessidade de mudança. De rota na sua vida. Se tem algo que você tem feito. Que está. Tirando a prioridade de Jesus. Peça misericórdia para Deus. Peça coragem para Deus. Diga Deus. Muda. A minha vida. Eu quero ser uma Maria. Eu quero estar aos teus pés Senhor. Pronto a te ouvir. Deus. Que nada venha me tirar. Essa oportunidade. De estar aos teus pés. De lhe ter como prioridade na minha vida. Pai bendito. Tua igreja. O teu povo. Famílias aqui. Representadas. Pessoas que nos assistem. Irmãos que nos visitam. Deus. A minha oração. A nossa oração. É. Que possamos entender que o Senhor é prioridade para nós. Ajuda-nos ó Pai. A deixar o importante de lado e priorizar o Senhor. Porque o importante pode ser resolvido depois de estar aos teus pés. Nos dê essa sede. Nos dê essa convicção. Nos dê esse equilíbrio Senhor. Porque quando colocamos o Senhor como prioridade. Tudo na nossa vida muda. Jesus visita Pai. A nossa casa. Lá o Senhor é prioridade. O nosso comércio. A nossa empresa. Visita o nosso negócio. O nosso emprego. Visita os nossos familiares. Os nossos amigos. E que eles possam entender. Que o Senhor é prioridade. Na nossa vida. Deus no nome de Jesus. Visita os pedidos de oração. Tuas filhas. Tuas filhas. Os teus filhos que clamam a ti. Necessitados. Doentes. Passando a Deus por incertezas. Tu é torre forte Senhor. Tu és o nosso auxílio Pai bendito. E no nome de Jesus. Visita os pedidos de oração. A irmã Manuela. Deus. Toca nessa gestação. Cuida da sua filha. Visita cada família Senhor aqui. Deus. Leva-nos até os nossos lares. Dando-nos uma noite de paz. E um sono bom. Um sono tranquilo. Uma semana de vitória. Na tua presença Senhor. Visita nossos missionários. A tua bênção sobre os teus filhos que ofertaram. E essa oferta vai chegar até a mesa do missionário. Família Locatele. Que essa noite ó Deus. Nós fizemos menção no vídeo. Pastor Paulo. Irmã Maria. Seus filhos. Todos os obreiros. Toda aquela nação. O Peru. Deus. Abençoe o México. Abençoe todas as nações. Pai. Todos os teus filhos que oram. Que clamam. Que ajudam. Que fazem por missões. Levanta missionários nesta igreja Senhor. É o nosso pedido. É o nosso clamor. Abençoe Senhor. Abençoe a nossa vida. Nós oramos Pai. E somos agradecidos no nome. No nome de Jesus. Amém. 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 Amém.